E aí galerinha do canal, Wellington Santos com mais um vídeo para você. Esse vídeo é um pouquinho diferente, mas vai fazer a diferença para você que está vindo para a Irlanda. Esse é o maior canal de informações de como você vem trabalhar na Irlanda, dos frigoríficos. Com tudo pago, passagem aérea e paga, dois meses de renda paga, é isso mesmo que você está ouvindo. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito de suplementos no Brasil, como eu, Wellington Santos. Um ano atrás estava com 122 quilos, eu comecei a praticar academia, exercício, dieta e também suplementação, que é muito bom você colocar junto para ter um resultado melhor. E eu não queria gastar em euro, porque aqui é muito caro. Eu resolvi comprar no Brasil alguns suplementos e fazer alguns testes. E olha só o tanto que eu trouxe. Olha isso. Esse vídeo não vai ter corte. Isso aqui eu trouxe tudo do Brasil. Menos isso, beleza? Eu vou explicar para vocês isso aqui. Ó, tudo da Growth. Growth multivitamínico. Eu trouxe aqui Insanity. Esse aqui é o pré-treino. Eu trouxe aqui o chá verde, que é gostoso demais para desinchar. Glutamina. Glutamina está aqui. Aqui L-carnitina, óleo de peixe, cafeína. Pessoal, tem mais dois pré-treino aqui, que é o de... Nossa, tem aqui uma delícia, mano. É uma delícia. Sabor laranja, tá? Peguei aqui. E o Zwei, 90%. Cadê? Cadê o isolado? Deixa eu ver. Isso, 90%. Chocolate. Uma delícia, cara. Uma delícia. E o de 80% aqui, que é de maracujá, que eu vou falar para você. E eu vou falar daqui a pouco da Oficial Farma aqui, beleza? Pessoal, é o seguinte. Ué, mas como que você trouxe esses produtos todos? É possível levar esse tanto de produtos? Cara, é possível sim. Um ano passado eu fiz uma compra de roupas. Roupas, camisetas, calça, boné da Growth. Garrafinha da Growth. Foi aqui, que legal. É legal, pô. É uma marca famosa no Brasil. Às vezes, a qualidade da roupa eu não gostei muito, porque às vezes tem só o nome do boné também. Mas, os suplementos em si são ótimos. São ótimos. Já comprei pré-treino aqui. Aqui. Já comprei pré-treino na Europa, na Irlanda. E nunca, nunca vi pré-treino igual esse da Growth em Santos. E esse traz resultado. O seu treino é bem melhor. Agora, a vitamina, os multivitamínicos. E olha, não sei se vocês conhecem, iombina. A iombina, eu comprava aqui, pode ver, tem uma lacradinha aqui ainda. E eu estou tomando essa, porque é para... A iombina funciona de uma maneira para queimar gorduras onde o seu corpo não vai conseguir queimar. Ah, ué, mas se eu tomar iombina eu vou queimar a barriga? Não. Não tem como saber aonde a iombina vai agir. Entendeu? Então, ela vai mesmo trabalhar por si própria e buscar no seu organismo onde você tem mais dificuldade para perder gordura localizada, beleza? E eu tenho mais um iombina aqui. Olha só. Vou falar para vocês aqui o que eu já estava comprando aqui, beleza? Eu estava tomando isso aqui, a iombina. Aqui eu comprei num site polonês, que é mais barato que na Irlanda. Essa melatonina também comprei, está lacrada. Esse PX Hardcore, mas eu não gostei porque ele acelerou muito demais, eu já vendi ele. Esse aqui é o Fox para o Brain, para estudar. Comprei aqui também, veio da Amazon esse aqui, eu comprei, beleza? 25 euros, 20 euros, 30 euros, eu acho. Muito bom para estudar. É o famoso, eu esqueci o nome dele, como é? Eu esqueci o nome disso aqui, cara. Mas eu vou... Ah, eu esqueci, mano. Os caras falam uns nomes muito doidos aí. E olha aqui. A glutamina, eu comprei aqui também, essa aqui. Trouxe tudo aqui, tudo aqui da Europa. Aí depois eu vou mostrar o que eu... A L e carnitina que eu comprei aqui também na Europa. Só que, o que que acontecia? Estava muito caro, pô. Muito caro. Pô, ali eu vi, ó, cálcio. Cálcio, eu tomo também, diariamente. O alho. Alho, eu compro aqui também, muito bom. Esse vídeo é para você também ter uma noção do que você pode comprar aqui, das vitaminas que você pode comprar aqui. Entendeu? Eu vou filmar aqui para vocês, olha aqui. O que eu trouxe, tá bom? Aqui as garrafinhas, para mim, para minha esposa e para mim da Growth. Growth, patrocina nós quando eu estiver saradão. Ou até agora, pô. Olha aqui. O cintão da Growth, que é diferenciado você fazer academia com um cinto desse. Tem a camiseta aqui da Growth. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A camiseta da Growth. Eu trouxe tudo do Brasil. Olha aqui. Que louco. Growth. Vou até mostrar aqui. Caiu o chão, pô. Abre aqui para mim, ó. Olha aqui. O Jonathan vai abrir aqui para mim. Olha aí. Na frente. Olha atrás, que louco. É da hora essa camiseta. O número 11. Growth. E olha aqui o que eu comprei. Esse aqui, eu comprei a Oficial Farma. Por quê? Eu assisti muito o Leandro Twin. E a Oficial Farma é uma das empresas mais... Como que eu posso dizer? Que você pode comprar com segurança. Sem medo de errar, beleza? Aqui, ó. Tem três. Melatonina. 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 Comprei. Aqui, eu tenho o diurético, que é muito bom. Diurético. O Garcina de Camboja, que é bom também para... Mano, é... Tomar antes do almoço. Isso aqui é vitamínico. O diurético também. Agora, eu comprei o 5-HTP também. 5-HTP é para o sono, para restaurar o seu sono. Seus... Beleza? O Morisil, que é esse aqui, muito bom. Ele ajuda a controlar a glicose. Ajuda também em perdas de gordura abdominal. Top demais. Top demais. Mais quatro iombina aqui, ó. A iombina. Que eu vou começar a tomar daqui a um mês, eu acho. Porque vai estar verão e eu vou começar a correr de manhã. Por quê? A iombina só funciona quando eu vou em jejum, tá bom? Só funciona em jejum. Tem o Orlestack aqui. Que é também um produto ótimo. Ótimo para perder gordura localizada. E vitamina também, viu? Vitamina. Top demais. Tudo da Oficial Pharma. E aqui, os tradicionais, que são cafeína. Estou tomando cafeína. Eu tinha... Como que é? Essa aqui é de 200? Essa aqui é de 200. 240. Aqui, ó. 210 miligramas ela aqui, ó. 210 miligramas. Eu tinha que comprar uma de 400, mas era muito, entendeu? Óleo de peixe, que é muito bom para o cérebro também. A glutamina, que eu tomo sempre que eu dou treino forte, entendeu? É bom também para... Cara, treinou forte. Outro dia, você não está sentindo muita dor, a glutamina vai fazer esse trabalho. Entendeu? Para não ficar com músculo dolorido, tá ligado? E esses daqui são os meus de ar. Esse aqui eu estou... Ó, esse aqui está cheio. Está tudo... Esse aqui também está pela metade. Eu comecei a tomar. Tem mais três desse. E esse aqui que eu não largo para nada. Multivitamínico, galera. Vocês que vão vir. Super indico. Multivitamínico da Growth. Tem multivit... Mano, mas... Olha, presta atenção. Esse aqui... Deixa eu virar a câmera aqui. Eu tomei multivitamínico aqui da Irlanda. Só que quando eu ia urinar, ficava muito amarelo, mano. Muito. Parecia que eu estava doente, cara. Eu acho que é normal. E esse aqui não me deixa assim. E sente a diferença. Senta a diferença. Tem feminino e tem masculino, tá bom? Da Growth. E cara... Esse whey tem um cheiro de chocolate que... Hum, delícia. Delícia e delícia e delícia. O importante... Olha que legal. Esse whey do maracujá, ele tem 5.4 de BCAA. 4.5 gramas de glutamina e ácido glutamínico. E é 100% de whey pro tempo. 100%. E eu coloquei esse whey aqui, ó. Porque esse aqui eu comprei aqui também. Paguei... Acho que 25 euros. Mas é... Mano, é um... Vem 2 quilos. Ele saiu barato. Porque estava na promoção. Só que esse whey eu usava... Eu tinha outro. Comprei outro de chocolate. Acabou também. E eu paguei mais barato. Esse whey eu uso mais pra fazer um caputinho. Porque ele não é... Somente proteína. Ele tem carboidrato também. E é uma fonte de vitamina legal. Então, galera. Como que eu fiz pra trazer esses whey? Eu pedi pra uns amigos meus que é pro Brasil. Por quê? Quando o cara vem a primeira vez, não tem como ele trazer produtos pra você. Quando o cara tá aqui e só vai de férias, ele vai voltar, ele só vai levar uma malinha. Porque todo mundo que vai viajar, tanto como vem a primeira vez ou vai de férias, tem direito a uma mala por pessoa de 23 quilos. E uma mala de 10 quilos. E esse meu amigo, tava ele, a mulher e a filha. A filha tem direito a uma mala também. Porque ela paga. E eles iam só de férias. Não precisava carregar tanta coisa. Eu pedi pra ele. Ele falou assim... Não, Tom. Eu tenho direito. Eu tenho uma mala lá vazia. Eu posso... Você coloca na sua mala. Ou você me dá a mala que eu levo. E eu trago pra você de boa. Só que aí eu falei pra ele. Traz tudo separado. Pra não dar chance da polícia olhar e achar que é contrabando. Porque uma quantidade dessa, eles vão olhar e vão falar... Porra, mano. Você vai tomar isso aqui tudo. Moleque. Não, o que você vai falar lá? O que você vai falar lá? Hã? Vou tomar isso aqui tudo. Aí o que aconteceu? Ele pegou e colocou tudo, tudo, tudo. Tá entendendo o que é tudo? Numa mala só. Meu pai do céu. Perdi meus produtos. Mas não. Colocou tudo numa mala só. Abriram a mala. Visualizaram. E não fizeram nada. Só fecharam de novo. E pau na maca. Outra vez, um amigo meu trouxe. Eu trouxe mais de 20 pacotes desses. 20 quilos só de whey. Eu trouxe 1, 2, 3, 4. Eu trouxe 8. O outro amigo trouxe 20 quilos só de whey. Da outra vez eu trouxe aquele creme de avelã. Creme de chocolate branco. Mano, tem pelo da Groff. Foi outra vez. Só que aí abriram e tiraram um creme de avelã. Não entendi por quê. Ou se não foi a polícia, foi alguém que roubou. E eu acho que o quê? Um chocolate. Uma vitamina que eu trouxe. E eles pegaram. Mas mesmo assim, foi uma mala maior ainda. Deu mais de 25 quilos de produtos. Beleza? Então, você não vai conseguir trazer pela primeira vez. Espera alguém de férias. Para poder essa pessoa trazer para você. E se você também é amigo dessa pessoa. Porque não é qualquer um que muita gente tem medo. Ah, vai dar rolo. Não dá rolo, galera. Não dá rolo. Passou. E assim que acabar esse ano, o ano que vem, se eu não puder trazer, vou pedir para mais alguém trazer. Beleza? Foi mais uma dica para você que treina, você que curte academia e quer trazer suplementos e não sabe como ir pagar mais barato. Porque ganha em euro e compra em real. Aqui o total tem uns 3 mil reais de suplementos. Beleza? Junto com as roupas que eu não coloquei aqui também. Boné e outros acessórios. Beleza? Galerinha, se você é igual eu, que estava no Brasil e estava viajando. Pessoal, produtos importados. Produtos de qualidade. Eu vou deixar aqui abaixo o link da minha loja. www.tomstory.com.br Ali você vai ter variedade de produtos legais. Tanto feminino, masculino, óculos de sol. Mano, boné. Mano, tanta coisa. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha e depois você me fala. Beleza? O importante é que o suporte... Olha só. O suporte da loja, qualquer problema que você tiver, vai ser eu que vou resolver. Beleza? Confiabilidade. Não falei certo? Nossa, é isso mesmo. Não. Confiança. Você pode confiar que ali a gente vai estar dando um maior suporte para você em questão de entrega, rastreio de produto. Pode acreditar, pode confiar que ali mesmo, ali nós que comanda, nós que dá o suporte, a gente que liga para você. Enfim, vamos dar um atendimento especializado para você. Ainda mais que ser, que ainda mais se ser seguidor do Edson Santos, beleza? Pessoal, temos parceria também com as passagens aéreas. Paulo Abreu Viagens. Paulo Abreu Viagens. É parceria do Edson Santos. Todo mundo aqui em Clones. A maioria do pessoal viaja com o Paulo Abreu e ao decorrer desses dois anos que estamos aqui, estamos, mano, tem provas sociais. O cara não somente vende a passagem para você. Ele acompanha você desde o início até o final da sua jornada, beleza? Não é simples você comprar uma passagem, o cara só vendeu, não quer saber, não se responsabiliza, perdeu a mala, aconteceu alguma coisa. Não, ele vai te dar todo o suporte, inclusive, no Brasil, eu fechei minhas férias, eu fui para Maceió e hotel, tudo, passeios, ele fechou. Ele cuidou de tudo, porque dá dor de cabeça, mexer com isso, cara, mexer com isso, dá dor de cabeça. Os itinerários, onde eu ia visitar, mano, meus dias foi tudo planejado pela Paulo Abreu Viagens e eu super indico. Tem um grupo do WhatsApp aqui, do WhatsApp, para você entrar lá. Apenas assuntos sobre viagens e cotações, beleza? Ou me chama no privado, no canal, ou deixa a mensagem aqui, ou me chama no Instagram, beleza? Está aí o link das minhas redes sociais. Tamo junto, tchau. E super agradeço você, novo seguidor, os seguidores antigos, compartilha, curte, servilha. Tamo junto. Esse foi mais um vídeo do canal do Edno Santos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, dá o like e olha, presta atenção. Precisa aprender inglês? Vou deixar um link aqui na descrição, porque as vagas agora para os frigoríficos precisam fazer uma prova pela IELTS, para você passar e poder trabalhar no Reino Unido ganhando um Libra. Mas isso não é igual a Potential, que não precisa falar inglês, é só vir trabalhar e provar experiência. Mas agora as vagas são para o Reino Unido. Se você não fala inglês, clica no link embaixo, estuda e aplica para trabalhar no Reino Unido. Para trabalhar no Reino Unido, precisa fazer a prova, beleza? Tamo junto, o Edno Santos, tchau, obrigado, fui!